Está usando óculos e não sabe como limpá-los? Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te mostrar como é a forma correta de se limpar o seu óculos e quais os cuidados você deve ter para que o seu companheiro de todas as horas dure muito mais tempo com você. Olá, eu sou a Carol Dolenscope e antes de te mostrar como você deve higienizar o seu óculos de grau, eu vou falar um pouco mais sobre nós e o nosso trabalho. Aqui na Nenscope nós somos pioneiros na venda de lentes e óculos de grau pela internet. Atendemos quem tem alto grau, baixo grau, quem precisa de lente multifocal, quem quer comprar o seu óculos completo, ou seja, quer comprar a sua armação e a sua lente. E o melhor de tudo, você faz toda essa compra do conforto da sua casa, sem você precisar sair de casa, ficar andando, correndo em vários lugares. Você faz tudo isso aí da sua casa. E o melhor é que ainda nós somos os seus amigos e o que nós buscamos aqui é te entregar a melhor versão do seu óculos de grau, né? É entregar um óculos que você vai gostar de utilizar no seu dia a dia, pensando no seu bem-estar, tá bom? Para limpar seu óculos, você deve lavar bem as suas mãos. Assim, você não transfere sujeira para seu óculos. Depois de limpar as mãos, faça um primeiro enxágue das lentes na torneira. Esse processo ajuda a retirar o excesso de poeira, que pode riscar as lentes na hora de lavar. Mas cuidado, não utilize água quente para não correr o risco de danificar o revestimento do óculos. Em seguida, espirre a solução de limpeza em seu óculos e em ambos os lados. Ou no caso, se você estiver usando detergente neutro, coloque uma única gota em ambos os lados das lentes e esfregue-a suavemente. Por fim, enxágue. Sacuda os óculos delicadamente para retirar o excesso de gotas de água e termine de secar usando o pano de microfibra. Olhe para o seu óculos, prefira produtos líquidos que sejam especiais e feitos para limpeza de óculos, tá bom? Produtos de limpeza domésticos, por exemplo, geralmente contém amônia, que pode danificar as lentes e descascar os revestimentos dos óculos. Também evite usar acetona, álcool, detergente à base de frutas cítricas e saliva na hora de higienizar suas lentes. Não use lenços, papel, toalha ou mesmo sua camiseta. Papel e pano são materiais mais grossos que podem reter algumas partículas que ao você passar na lente acabam arranhando elas. Esses materiais parecem uma solução muito fácil, né? Quando a lente está um pouco manchada. Mas por ser um material grosso, como eu estava comentando com vocês, além de causar arranhões na lente, com o tempo ela também pode tirar a clareza das lentes. Porque vai tirando aquele revestimento ali em cima, né? Por isso, sempre prefira paninhos mais macios e até aqueles que são feitos mesmo para lente. Como, por exemplo, os panos de microfibra. A melhor maneira de se limpar o seu óculos de grau vai ser sempre uma solução específica para a limpeza de lentes. Mas caso você não tenha ele no seu dia a dia, o detergente neutro também é uma opção. Pensando em facilitar seu dia a dia, nós da Lenscope desenvolvemos um kit com uma solução de limpeza para manter suas lentes limpas. Como se fossem novas, sem riscar ou danificar nenhum dos tratamentos presentes nas lentes. O kit Lenscope Cuidado para o Óculos é exclusivo e conta com um lenço de microfibra, um spray limpa-lentes e um estojo. Tudo pensado para você viver muito mais tempo com seu companheiro de todas as horas. E aí, conseguiu esclarecer as suas dúvidas? Aqui na Lenscope, nós temos lentes mais finas para alto e baixo grau, a fim de atender aí a sua necessidade. E você ter um óculos que você se sinta bem, tanto esteticamente quanto em questão de qualidade do óculos, né? Porque a gente sabe que é um investimento a longo prazo. Se você tem até 4 graus, recomendamos as lentes Lenscope Poli 1.59. Lentes de policarbonato mais leves e resistentes, ideais para o dia a dia. Disponíveis em 4 versões diferentes. Lentes, incolor, fotocroma, que são as lentes que escurecem no sol. Digital Comfort, que são as lentes com filtro de luz azul. E shades, lentes escuras de grau. Agora, se você possui mais de 4 graus, indicamos as lentes tocar em 1.76. As lentes de resina mais finas do mundo, disponíveis em 4 versões diferentes. Incolor, transitions, que são as lentes que escurecem no sol. Digital Comfort e shades. E as lentes já vêm com todos os tratamentos essenciais, incluso, sem você pagar nada mais por isso. Gostou? Então acesse nosso site para conhecer mais sobre as nossas lentes e sobre a Lenscope. E se você não quer perder mais nenhuma novidade, nenhuma curiosidade, nenhum teste, não deixe de se inscrever no nosso canal, para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Esperamos você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!